Chamba! Chamba! Bota pra rouba! Avisa aí que os caras chegou Pra tocar no interior A pegada é segura, respeita o meu zagueiro Avisa aí que os caras chegou Pra tocar no interior A pegada é segura, respeita o meu zagueiro Pra dançar piseiro, pra dançar piseiro Ero, 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 ero Pra dançar piseiro, pra dançar piseiro Esse é os caras respeitar o desmatelo Olha aqui pra dançar piseiro, pra dançar piseiro Ero, 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 ero Pra dançar piseiro, pra dançar piseiro Esse é os caras, respeita o vizinho Grava aí, Férias Produções É, gravando os caras do vizinho Avisa aí que os caras chegam Pra tocar no interior A pegada é segura Respeita o meu vaqueiro Avisa aí que os caras chegam Pra tocar no interior A pegada é segura Respeita o meu vaqueiro Pra dançar piseiro Pra dançar piseiro Ero, 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 ero Pra dançar piseiro, pra dançar piseiro Esse é os caras, respeita o desmantelo Olha aqui pra dançar piseiro Olha aqui pra dançar piseiro Ero, 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 ero Pra dançar piseiro, pra dançar piseiro Esse é os caras, respeita o desmantelo E piando os teclados para os dois, o homem está com ele Avisa aí que os caras chegam pra tocar no interior A pegada é segura, respeita o meu vaqueiro Pra dançar piseiro, pra dançar piseiro Ero, 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 ero Pra dançar piseiro, pra dançar piseiro Esse é os caras, respeita o desmanteiro O Aras, moça bonita É os caras do piseiro, é os caras do piseiro Chamba, chama, bota pra rava A farra não pode acabar, só que a peste é mito Bota o piseiro pra tocar com o desmanteiro Começou, galera tá comprando a cana do baiteiro As novinha tá querendo dançar mais piseiro É os caras que tá mandando, botando pressão A peça vai continuar, aumenta só no paredão Piseiro, 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 piseiro Piseiro no paredão, tá garantido o desmanteiro Piseiro, 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 piseiro Piseiro no paredão, tá garantido o desmanteiro Piseiro, 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 piseiro Piseiro no paredão, tá garantido o desmanteiro Piseiro, 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 piseiro Piseiro sem paredão, tá garantido o desmanteiro Oficina da Oliveira, estourada de Fortaleza A parrada não pode acabar, só a cabeça terminou Bota o piseiro pra tocar com desmatelo Começou, galera tá comprando a cana do país inteiro A sovinha tá querendo dançar lá de zeiro A parrada não pode acabar, só a cabeça terminou Bota o piseiro pra tocar com desmatelo Começou, galera tá comprando a cana do país inteiro A sovinha tá querendo dançar lá de zeiro E seus caras que tá mandando, mandando pressão Aperta vai continuar, a cabeça Bota o piseiro, 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 piseiro Piseiro no paredão tá garantido desmatelo Piseiro, 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 piseiro Piseiro no paredão tá garantido desmatelo Piseiro, 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 piseiro no paredo, tá garantido o desvadeiro Piseiro, 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 piseiro no paredo, tá garantido o desvadeiro Vem, vem, bota pra tocar no paredo, eu não beijei Grava e revia, produções, essa é moral Delícias da Cici É os caras do piseiro, é os caras do piseiro Chanta, chanta, bota Gal te apaixonar, tem que ter um som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando som Gal te apaixonado, não pode ficar sem som Gal te apaixonado, tem que ter um som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando som Gal te apaixonado, não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Toda a galera parou pra ouvir meu som A turma do calçadão se ligou no som Gal te apaixonado, não pode ficar sem som Passou um cara gritando, quer vender o som A polícia tá chegando, mandou desligar o som Tomado o calçadão, se ligou do som Calde e apaixonado, não pode ficar sem som Passou um cara gritando, quer vender o som Uma polícia tá chegando, mandou desligar o som Tomado o calçadão, se ligou do som Calde e apaixonado, não pode ficar sem som Calde apaixonado tem que ter um som Vai chegar no calçadão e abrir o som Toma uma geladinha e escuta no som Calde apaixonado não pode ficar sem som Calde apaixonado tem que ter um som Vai chegar no calçadão e abrir o som E toma uma geladinha e escuta no som Calde apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Toda a galera parou pra ouvir meu som A turma do calçadão se ligou no som Calde apaixonado não pode ficar sem som Passou o cara gritando quer vender o som A polícia tá chegando mandou desligar o som A turma do calçadão se ligou no som Calde apaixonado não pode ficar sem som Passou o cara gritando quer vender o som A polícia tá chegando mandou desligar o som A turma do calçadão se ligou no som Calde apaixonado não pode ficar sem som Passou o cara gritando quer vender o som A turma do calçadão se ligou no som Calde apaixonado não pode ficar sem som Passou o cara gritando quer vender o som A polícia tá chegando mandou desligar o som A turma do calçadão se ligou no som Calde apaixonado não pode ficar sem som Passou o cara gritando quer vender o som A polícia tá chegando mandou desligar o som A turma do calçadão se ligou no som Calde apaixonado não pode ficar sem som Eu disse vai, vai achando que não vai doer Eu achei moleza e esqueci Se prepara que não vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando essa cara de saudade implora por vir Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas nunca consegui me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada do colchão Fazendo o dom, dom, dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas nunca consegui me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo o dom, 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 dom Fazendo um dom 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 Chamba, chama, bota pra rolar É os garadão pezer, é os garadão pezer Eu disse vai, vai achando que não vai doer Eu achei molezinho, esquece Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando essa cara de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas nunca consegui me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela moça é voada no colchão Fazendo um dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas nunca consegui me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela moça é voada no colchão Fazendo um dom 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 O nosso sonho é macio, você vai gostar Quiseiro tá bom, bote, não pode parar Vai estar na roça, é assim Você pega a minha mão que você roda pra mim Você dança-se comigo, vem de ladinho que eu te ensino Bailha comigo pra valer, só eu e você Vai dança-se pra mim, se joga no passinho Vai, vamos juntos, chamega E o piseiro vai bombar Vai dança-se pra mim, se joga no passinho Vai, vamos juntos, chamega E o piseiro vai bombar CS distribuidora de bebidas Estourada de aquiraz É o piseiro É o piseiro É o piseiro O nosso sonho é macio, você vai gostar Piseiro tá bom, bote, não pode parar É o piseiro que você roda pra mim Se joga no passinho, vai, vamos juntos, chamega E o piseiro vai bombar Vai dança-se pra mim, se joga no passinho Vai, vamos juntos, chamega Vai, vamos juntos, chamega E o piseiro vai bombar Vai dança-se pra mim, se joga no passinho Vai, vamos juntos, chamega E o piseiro vai bombar Vai dança-se pra mim, se joga no passinho Vai, vamos juntos, chamega E o piseiro vai bombar E via gravações, o ferim é foda, esquece Eu tô aqui, perdido na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do camarão A mulher pega os nós, ela é profissional Mas ela vem me seduzindo Revolve, senta por pai A bicha é envolvente, a sentada é diferente Mexe até com a tua mente Como ela é chata, é quente Mas volta, rapariga Com você tá complicado, tá difícil demais É que saudade daquela tua sentada por pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, eu fico louco Você desce e visita, manda eu colocar de novo Aquela nossa trans é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Com você tá complicado, tá difícil demais É que saudade daquela tua sentada por pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, eu fico louco Você desce e visita, manda eu colocar de novo Aquela nossa trans é gostosa demais Volta, rapariga RG Eletrônica Eu tô aqui perdido na solidão Sem você que tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabarete A mulher até gostosa Ela é profissão demais Ela vem me seduzindo É bola sentada por pai A bicha é envolvente A sentada é diferente Mexa até com a tua mente Como ela é chave Mas volta, rapariga Com você tá complicado, tá difícil demais É que saudade daquela tua sentada por pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu fico louco Você desce e visita, manda eu colocar de novo Aquela nossa trans é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Com você tá complicado, tá difícil demais É que saudade daquela tua sentada por pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Delírio Eu fico louco Você desce e visita, manda eu colocar de novo Aquela nossa trans é gostosa demais Volta, rapariga Volta pra minha vida, bebê Ela é da açúcar, tô O cara do vizinho Grava aí, ripinha Nos teclados, produções É pra tocar no paredão Fox do rolê E me chamou no WhatsApp Querendo se envolver Tá doida pra quicar Bota lá pra padecer Então me diz novinha posição que vai querer E pinta uma sensação que o pancadão vai te bater Se bota de batida Tá vinha no bumbum E pinta de batida Te bota da vinha no bumbum E pinta de batida Tá vinha no bumbum Já os caras bebê Bota pra tocar no paredão Ai, minha gatura E me chamou no WhatsApp, queremos se envolver Tá doida pra quicar, bota o rabo pra padecer E tome de novinha a posição que vai querer E me dá pra sensação que o pancadão vai te bater E basta de batida pra mim, quero o bumbum E basta de batida pra mim, quero o bumbum Ó, te casgo aí, um bai, cê estourarem Bora meu DJ, bota pra tocar no paredão Um, dois, quatro E basta de batida pra pinhar o bumbum Se bota de batida, tá vinhando, vovô Se bota de batida, tá vinhando, vovô Se bota de batida, tá vinhando, vovô Vai meu DJ, vai meu DJ Sexta-feira é dia de curtição Passa a dote no samba, discute com a sensação Sexta-feira é dia de estrover Acorda junto com a novinha, casado civil com as quenga Sexta-feira é dia de curtição Passa a dote no samba, discute com a sensação Sexta-feira é dia de estrover Acorda junto com a novinha, casado civil com as quenga Eu gosto de um dedo, desse mal parezão Eu gosto de um jovem, minha raio na chão Eu gosto de um jovem, minha raio na chão Eu gosto de um jovem, minha raio na chão Esse é moral de Aquiraz, vem! Eu gosto de um dedo, desse mal parezão Eu gosto de um jovem, minha raio na chão Eu gosto de um dedo, desse mal parezão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Sexta-feira é dia de curtição Passa a dote no samba, discute com a sensação Sexta-feira é dia de estrover Acorda junto com a novinha, casado civil com as quenga Sexta-feira é dia de curtição Passa a dote no samba, discute com a sensação Sexta-feira é dia de estrover Acorda junto com a novinha, casado civil com as quenga Eu gosto de um dedo, desse mal parezão Eu gosto de um jovem, minha raio na chão Eu gosto de um dedo, desse mal parezão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto de um dedo, desse mal parezão Oficina Mãe Oliveira, moral de Fortaleza Eu gosto de um dedo, desse mal parezão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Oh, pegada, velha É de açúcar, tô Derruba vaqueiro Valeu boi, derruba vaqueiro O boi no chão, derruba o boi na paz Já quero ver o poeirão Olha, derruba vaqueiro Valeu boi, derruba vaqueiro Valeu boi, derruba vaqueiro O boi no chão, derruba o boi na paz Já quero ver o poeirão Bem, bem Sempre pela moda feminina Passou a doceano que hoje tem vaqueijada Hoje o vaqueiro vai cair na jornada Sela meu cabalo, é porque é alazão Hoje o vaqueiro derruba o boi no chão Passou a doceano que hoje tem vaqueijada Hoje o vaqueiro vai cair na jornada Sela meu cabalo, é porque é alazão Hoje o vaqueiro derruba o boi no chão Derruba vaqueiro Valeu boi, derruba vaqueiro Valeu boi, derruba vaqueiro O boi no chão, derruba o boi na paz Já quero ver o poeirão Olha, derruba vaqueiro Valeu boi, derruba vaqueiro Valeu boi, derruba vaqueiro O boi no chão, derruba o boi na paz Já quero ver o poeirão E esse é o sucesso dos caras do pisseiro Vem, bebê, vem que essa é nossa Nesse apartamento não vou mais ligar Ou não dá, é tantas lembranças que não quero recordar Essa ferida machuca meu peito É forte, não tem jeito Volta, bebê, vem logo me curar Se digo, entenda a minha dor Eu vou sair, me desculpa, por favor Princesa, me liga ou mande uma mensagem Eu quero te ver pra matar a saudade Tô sofrendo sem você Vem logo pros meus braços, só quero você Princesa, me liga ou mande uma mensagem Eu quero te ver pra matar a saudade Tô sofrendo sem você Vem logo pros meus braços, só quero você Nesse apartamento não vou mais ligar Ou não dá, é tantas lembranças que não quero recordar Essa ferida Essa ferida machuca meu peito É forte, não tem jeito Volta, bebê, vem logo me curar Seu síndico entenda a minha dor Eu vou sair, me desculpa, por favor Princesa, me liga ou mande uma mensagem Eu quero te ver pra matar a saudade Tô sofrendo sem você Vem logo pros meus braços, só quero você Princesa, me liga ou mande uma mensagem Eu quero te ver pra matar a saudade Tô sofrendo sem você Vem logo pros meus braços, só quero você Princesa, me liga ou mande uma mensagem Eu quero te ver pra matar a saudade Tô sofrendo sem você Vem logo pros meus braços, só quero você Princesa, me liga ou mande uma mensagem Eu quero te ver pra matar a saudade Tô sofrendo sem você Vem logo pros meus braços, só quero você Vem logo pros meus braços, só quero você Vem logo pros meus braços, só quero você Vou dar loução muito especial para o Marcos K Vai comigo no forró E essa é bonita, viu? Há muito tempo que eu te quero Espero por você Dizer que estou apaixonado Mas fico calado O que vou fazer? Quando estou pensando nela Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Dimidez é bobagem Bonita é o amor Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Está em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Aquele abraço para a nossa amiga Secretária Executiva de Assistência Social Professora Lailde Quando estou pensando nela Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonita é o amor Viva sonhar Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Está em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Enviando os teclados Produções Gravando os caras do piseiro Obrigado A culpa é da saudade Que causa esse sovô Está saindo pelos foros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu estou vivendo Me diz aí Se você tem sangue beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Me diz aí Se você tem sangue beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Me diz aí Se você disse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha A vida mais gostoso Esse é o Oscar do Fizeiro Ferinha Produções A fábrica do Sucesso A culpa é da saudade E calma esse sopor Tá saindo pelos foros E me desmanchando aos poucos E dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você disse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Me diz aí Se você disse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Me diz aí Se você disse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Me diz aí Se você disse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia ou não beberia? Você beberia E essa é a nossa! Mais uma da Fábrica do Sucesso! Bora, meu próprio Tom! Vem! Foi numa balada que a gente se encontrou Olhei pra você e você piscou Cheguei, me peci e a gente se beijou Ah, como foi tão lindo Aquela noite de amor Quero de novo, baby Quero de novo, baby Fica com você Fica com você Quero de novo, baby Quero de novo, baby Fica com você Fica com você Foi numa balada que a gente se encontrou Olhei pra você E você piscou Cheguei, me peci e a gente se beijou Ah, como foi tão lindo Aquela noite de amor Quero de novo, baby Quero de novo, baby Fica com você Fica com você Quero de novo, baby Quero de novo, baby Fica com você 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 Quero de novo, baby Quero de novo, bebê Fica com você Fica com você Quero de novo, bebê Quero de novo Eu quero de novo Fica com você Quero de novo, bebê Eu quero de novo Eu quero de novo Fica com você Fora Raimundo dos Gocô e Mariana